Todo fã de Dragon Ball já sonhou em participar das batalhas que acontecem na obra. Quem nunca levantou as mãos para ajudar o Goku com sua Genkidama? Pois é. Fique com a gente para descobrir os 5 melhores jogos de Dragon Ball. Dragon Ball Xenoverse 2. Colocando jogadores para ajudarem os guerreiros em momentos-chave de suas histórias. Com a ajuda dos patrulheiros do tempo. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Quem nunca jogou Budokai no PS2? Era incrível. Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road. Dragon Ball Kakarot Dragon Ball Z Kakarot vem para ser a experiência definitiva da franquia nos RPGs. Com gráfico incrível e modo história sensacional. Dragon Ball Fighter Z. A experiência definitiva em jogos de luta quando se trata de Dragon Ball.